E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos vir com uma dica rápida, simples, como fritar um ovo. Vamos lá? Então pessoal, primeiramente vamos acender o fogo da nossa frigideira. Vamos colocar, como ela já é aderente, nós vamos colocar um pouquinho só de banha. Vamos deixar essa banha derreter, que é rapidinho. E simples, ó. Podem ver que ela já começou a aquecer. Nisso a gente já pode colocar o nosso ovo, ó. Vamos tampar com qualquer tampinha que você tiver em casa. E vamos deixar ele fritar, sem colocar a mão, sem virar, sem ficar mexendo. Ok? Vamos lá. Então pessoal, passado três minutinhos, observem um salzinho por cima do nosso ovo. Observem que ele tá soltinho. Ele está fritinho. A gente só faz isso aqui, ó. Apaga o fogo e transfere ele pra nossa... Pro nosso prato. Observe que ele tá molinho, do jeito que eu quero. Se você não quer ele molinho, dá uma viradinha nele e ele frita o outro lado. Mas é isso aí. Fica essa dica aí do Cozinhando com Moretti. Fica essa dica aí.